Continuando a falar do reforço, sobre o reforço da PM no hipercentro de Belo Horizonte, nossa equipe registrou mais cedo a imagem do Caveirão na Praça da Estação, carro blindado, é usado em operações de alto risco e dá apoio às forças de segurança durante a Copa do Mundo. Outro igualzinho como este também está nas ruas da capital.